Opa, e aí pessoal, beleza? Aqui é o Sobazinho, hoje com mais um vídeo de Codibobai aqui no canal E dessa vez, mano, se começar o título, deu vontade de jogar aqui com a K47, beleza? Vamos estar jogando aqui, inclusive vou estar passando a classe que eu estou utilizando no meio da gameplay, beleza? Então se você assistir e curtir a classe, continua assistindo que vai estar aparecendo pra vocês a classe E outra coisa também, a gente vai estar conversando aí pra ver se ela poderia entrar no meta ou não do MJ, beleza? Eu sei que ela é meta lá no BR, mas será que ela pode entrar no meta? O que tem que melhorar nela pra entrar no meta, beleza? Vamos estar conversando isso na partida Então já deixa o seu like, inscreva no canal, se você for novo, será muito bem-vindo E, mano, sem enrolações, agora não tem mais enrolação aqui no canal não, filho Estou aqui com 10.734 pontos Vou entrar aqui na ranqueada, vamos estar jogando aqui e testar ela pra ver se ela está boa Vai saber se ela está boa aí nessa temporada mesmo e ninguém está sabendo, tá ligado? Vamos embora Galera, antes de vocês continuarem assistindo o vídeo, eu quero estar respondendo uma pergunta Que depois aí que eu comecei a fazer lives, vou estar começando agora a gravar com o PC Muitos estão me fazendo, que é como eu estou espelhando a tela do meu celular pro computador, beleza? Se eu estou usando placa de vídeo, se eu estou usando um monte de cabo, alguma coisa assim E, mano, já adianto pra vocês, nem cabo quase eu estou utilizando, beleza? Vou estar respondendo isso daqui rapidão Então você aí que, pô, não tem condições de comprar uma placa de vídeo E quer estar espelhando e fazendo lives aqui no seu computador Cara, assista a partezinha que vai ser muito interessante pra vocês, beleza? Respondendo a pergunta que todos querem saber aí se eu uso placa de vídeo ou não Não, mano, eu não utilizo placa de vídeo, beleza? Pra vocês terem noção, nem cabo eu uso direito O único cabo que eu estou usando aqui é o cabo do áudio e mais nada, velho E como que eu faço live, então? Vocês devem estar se perguntando Manos, eu utilizo um programa chamado Apoi Mirro, beleza? Eu até vou estar mudando a tela aqui pra vocês Um programa muito leve que tem pra PC e pra celular, obviamente Onde você consegue estar espelhando a tela do seu celular pro computador E do computador pro celular, sim Você consegue aqui estar espelhando a tela do seu PC para o seu celular E, velho, é muito fácil, mano Via Wi-Fi ou cabo também, beleza? Você pode estar pegando o cabo aí do seu carregador Conectando no seu PC e pronto Está espelhando a tela, beleza? Até passei aqui pro site do Apoi Mirro E, mano, eu vou aproveitar aqui e ensinar vocês a como estar espelhando Pra você que quer começar no YouTube ou já tem um canal aí, pode estar buscando Como estar espelhando a tela do seu celular pro PC ser uma plaga de vídeo Que, vamos confessar, é muito caro Está muito caro agora, inclusive Cara, simplesmente você vai entrar aqui no site do Apoi Mirro, beleza? Vai ser o primeiro link na descrição Ou você vem aqui no Google e pesquisa Apoi Mirro e já era, tá ligado? Feito isso, pesquisou, achou o site Vem aqui, ó Clica em baixar agora, beleza? Baixou, já instala ele e deixa ele aberto, beleza? No PC, por enquanto, é apenas isso Agora você vai entrar no seu celular, na Play Store Ou na loja aí que você tem no seu celular E vai estar buscando também e baixando o Apoi Mirro no seu celular, beleza? Sim, você precisa ter o Apoi Mirro no seu PC e no seu celular Pra estar fazendo o espelhamento Mas pode ficar tranquilo, mano Isso é muito leve Vai estar aparecendo pra vocês a tela Vai ver aqui na Play Store ou na loja aí do iOS Vai estar procurando Apoi Mirro e tá instalando ele, beleza? Como eu disse, ele é muito leve Então pode ficar tranquilo em relação à memória, beleza? Baixou ele, instalou Vou até abrir aqui com vocês rapidão, ó Como eu disse Baixou lá no PC, deixa ele aberto, beleza? Vai deixar aqui no seu PC aberto a Apoi Mirro, beleza? Não sei se tá aparecendo pra você Fez isso, cara Deixou no seu PC aberto a Apoi Mirro No seu celular também Você vai ter que estar com o mesmo Wi-Fi Que tá conectado no seu PC No seu celular, beleza? Se você não tiver o mesmo Wi-Fi Não vai ter como espelhar Na verdade, tem como sim Você pode pegar o cabo do seu carregador E conectar no PC E vai estar conseguindo espelhar do mesmo jeito Mas você aí Pô, Luger Não quero espelhar o cabo Quero Wi-Fi Tem que estar no mesmo Wi-Fi Que o seu computador, beleza? Tando no mesmo Wi-Fi Deixei aqui no meu computador aberto a Apoi Mirro Vou clicar em espelhar, beleza? E vai estar aparecendo, ó A PowerSoft Luger Que é o aplicativo que eu tô no meu PC Vou clicar nele Espelhar telefone para o PC Que eu quero espelhar a tela do meu celular para o PC Se você quiser espelhar a tela do seu PC para o celular Você vai clicar em espelhar PC para telefone, beleza? No meu caso, vai ser espelhar telefone para o PC, beleza? Cara, pronto Foi Eu vou até mudar aqui rápido, ó E foi, mano Já tô esperando o meu celular no PC E, cara Não tem delay Obviamente porque o meu roteador tá aqui do lado Mas, mano Não precisa ter um Wi-Fi insano para estar fazendo isso, beleza? Só do seu roteador aí Estiver perto do seu PC E do seu celular Já vai estar aí, ó Sem delay nenhum, beleza? Eu vou até entrar aqui no jogo rápido para vocês Olha aí, galera Já tô entrando aqui no meu celular Já tá aparecendo na tela do meu PC Feito isso, fi É só abrir sua live É só gravar seu vídeo Inclusive, mano Uma coisa da hora desse aplicativo Para você ter noção Vou até voltar aqui para a tela dele Tô ligado que a tela tá um pouquinho estranha para vocês Mas é porque eu quero finalizar esse vídeo Com chave de ouro, mano Para você ter noção Além de você poder aqui espelhar a tela do seu celular para o PC Do PC para o celular Eu tenho uma função aqui muito da hora Eu não O aplicativo tem uma função muito da hora aqui Fora outras funções que você vai descobrir aí Conforme for usando Que é a função, mano Que vai estar ajudando muito você aí Que não tem o PC muito forte E não consegue estar baixando nenhum aplicativo Um programa para estar gravando a tela Porque daí você vai ter que ter dois programas rodando ao mesmo tempo Tá ligado? O programa de gravar E o programa do Power Meal Para estar espelhando a tela do seu celular para o PC No próprio programa Para vocês terem noção, mano Tem aqui o botão para gravar Você pode perceber aqui que tá meio cinza Porque eu não tô espelhando a tela para o PC, beleza? Mas quando você começar a espelhar vai estar ficando a opção para você estar clicando e começar a gravar, mano Inclusive você pode vir aqui nas configurações e tá configurando tudo, ó Tem o modo VIP 2K, tá ligado? Sim, tem o modo VIP Não sei se eu cheguei a falar para vocês que você tem ali algumas vantagens Que também eu recomendo, mas não é essencial, tá ligado? Você não precisa dele para estar espelhando a tela, tá ligado? Tem várias configurações aqui, vocês podem perceber, ó E as configurações de vídeo também tem aqui, ó Cadê? Aqui é onde você escolhe tudo Formato, a entrada de som Se é PNG, se é JPEG Aonde você vai salvar o vídeo Se é alta qualidade, tá ligado? Tem muita coisa nesse aplicativo Fora outras coisas aí também, beleza? E é isso, galera Eu só queria mostrar para vocês como eu tô fazendo Para estar espelhando a tela do meu celular para o PC, beleza? Muito simples Estão percebendo nas lives Vai estar percebendo agora também Quando eu começar a gravar E vou estar utilizando também esse programa Que tá com muita qualidade, cara Muita qualidade, sem delay Realmente é muito show, beleza? E, manos Uma dica que é rapidão para estar finalizando É como que você vai fazer Para estar pegando o áudio interno do seu celular E estar passando para live Para gravação de vídeo Você vai ter que comprar um cabo P2 para P2, beleza? Um cabo aí que tem entrada P2 Vou até pegar aqui para vocês verem, ó Entrada P2 Saída P2 também Você vai conectar aqui, ó Na parte do fone de ouvido do seu celular E conectar no seu PC, beleza? Feito isso, as configurações Eu não vou estar explicando nesse vídeo Você pesquisa aí Mas, cara Conectou o seu celular no seu PC aqui Com o cabo P2 Já era O áudio interno vai estar saindo No seu PC E você vai poder fazer live aí, ó Tranquilo Gravar vídeos também Baixa aí Segue o passo a passo Como eu mostrei para vocês Faz esquerminha do cabo P2 aí Para estar passando o áudio interno Do seu celular para o PC Feito isso, velho É só começar suas lives Gravar vídeo Ou qualquer outra tarefa Que você tem que fazer Precisando disso daqui, beleza? Melhor de gol Nós ficamos aqui no mapa Nakedown Ela está ferrada Nakedown Vai ter cara de QQ9 300 pessoas de termita Puta que pariu Mas vamos embora Vamos embora Jogar aqui com a K47 Faz 10 pica No jogo com ela Mas, mano Ela sempre foi boa, tá ligado? A K47 nunca foi ruim O problema é que tem outras Armas que são melhores que ela Isso aí Não compensa se está utilizando ela, né? No MJ, né? No BR No BR é outra coisa Já foi A abertura de vida dela está top Ixi, mano Ixi, velho Deitou errado aí, meu guerreiro Vou camperar também Foda-se Cadê? Calma Estou aumentando o som aqui, ó Vou cair fora daqui Galera, é hardpoint, meus guerreiros É hardpoint Esse daí assustou, hein? Explou da cadeira Cai fora, moleque Que isso, mano Sai e termita Falei Falei que é que é que termita Caralho, o que está acontecendo aqui, mano? Cai fora Cai fora também Roubaram o meu kill Estou entendendo nada Estou matando Acabou a bala Ah, mas para esse cara não morreu Para esse cara não morreu Estamos com o outro cruzinho Estamos bem Estamos com o próximo próximo Mano, a K-K-K-7 é muito top É muito gostoso jogar com ela, tá ligado, mano? Boa, mano Ah, jogou bem, mano Jogou bem Não, você não morre, né, mano? Você é imortal Hum, não dá Caraca, do nada Todo mundo começou a jogar o que quiser Que porra é essa? Ah, mano Eu nasço do lado dos caras, mano Vai fora Mano, melhor não é ficar pra cá, Java Mas que susto, velho Melhor não é ficar pra cá Vai fora, mano Lembrando que a classe vai aparecer pra vocês no meio do vídeo Da gameplay Sai Proteja aí, tio Você tá no K-K-9 Agora fodeu Eita, pega, chegou outro cara Boa Vou pegar tudo pelas costas Primeiro vai esses daqui, ó Calma Atropelado Atropelado também Uou Que é piloto, filho Que é piloto Que é piloto Uou Vai fora Mano, todo mundo ali, filho Ó, velhinho Ó, velhinho Quem quer passar? Olha lá, olha lá Eu falo, mano Eu tenho cara de aeroporto, eu acho Eu tenho cara de aeroporto De certeza Não tenho dúvidas Se a gente perder esse ponto aqui já era Vai fora Parei de atirar Boa Vai fora daqui, filho Fico com vocês aí Sabia Eu vou usar Gastei Nossa, gastei a toma Eu levei o choque Pelo menos Calma Vai carim, vai carim Ah, chegou outro na minha frente, mano Não, GG É deles, é deles Mas tá muito top, galera Abertura de mira e mobilidade Vou mais um com vocês Recuo dela tá tranquilo Parece que o recuo dela tá melhor, mano Olha isso Tá muito de boa controlar, mano Recuo vertical só, tá ligado Boa Não quero Não gosto de falar isso Mas eu carreguei o time aí, mano Eu tô carregando o time, velho Tá fora Mano Daqui ninguém entra, velho Na verdade Daqui ninguém entra Tá fora Falei Mano, tá muito top, mano Tá muito top, galera Eu sou Eu sou a SMT, velho Ixi, morreu Mano, é duas horas É duas horas Fica esse negócio Pelo menos eu matei Vou usar, vou usar, vou usar Vou usar Imagina a vira partida agora, velho Hello Pode não, pode não Filho online Uh Piloto Ah, filha da mãe Perdi o controle, velho Dá pra não ganhar, time Dá pra não ganhar Tem o cara aqui em cima, entendeu? Nossa senhora Tá muito top, velho Enquanto você pega o jeito Fala que você não tá de snipe, meu gato Obrigado Tá pego Galera, fica aí Fica aí, fica aí embaixo Fica aí embaixo Vem, não Vem, não, mano Tá top Tá boa a arma, velho Que porra é essa? Tá melhor do que a última vez que eu joguei, mano Boa Ah, velho Lua, não faz isso comigo não, velho Jogou bem, jogou bem Ai, me salvaram, velho Hum, mano Caraca, todo lugar tem gente, velho Tô até travado, velho Nossa senhora Eu sou muito piloto Mano, virei pro play, galera Virei pro play Eita piga Vamos pro ação, vamos pro ação GG, eu tô ligado que é deles, mas Vamos segurar os caras aqui até o final, mano Uou No último segundo Mano, esse bagulho tá muito roubado, velho Tem que diminuir o tempo disso daí, velho Tá muito roubado Caraca, que partida top, mano Ah, GG, pinei, pinei, pinei GG, GG Pô, eu queria falar nada não, mas eu carreguei, fi Carreguei, joguei demais, fi Joguei demais Mano, muito top, galera Muito top Vamos mais uma, porque eu gostei Tá forte, mano Abertura de minha mobilidade Classe também, mas ajuda Não queria falar nada Eu criei Recuro dela Recuro dela, se puderam ver aí Tá tranquilo Poder segurar, tá ligado Só o recurso vertical ali de longe Que complica Horizontal quase não tem Vamos mais uma, vamos mais uma Bora que bora, mano Ganhou, ganhou Perdeu, perdeu Esquece, vambora Se puderam ver aí, né O bagulho tá top, cara Tá top Tá forte Se souber usar a K47 aí, mano Morremos Morremos nada, fi Abertura de mira aqui ajuda Olha aí Mano, tá muito boa, galera Na verdade Minei Vai vir alguém aqui Boa time Boa time Vem off Uou Nunca vi um off Tão mais, tão mais Tão sortudo igual esse, mano Ah, mas vou ser Vou ser, vou ser Opa, calma aí, mano Estou ligado que você tá assistindo a gameplay Só esperando a classe aparecer E tá aqui, velho Essa classe aqui Já trouxe no canal faz um tempo, beleza Faz, se não me engano, um mês Mas ela continua muito forte Vocês tão vendo aí na gameplay Que ela tem um controle muito bom Uma mobilidade muito boa A gente basicamente conseguiu balancear a arma, tá ligado E eu usei Inclusive a munição 5.45 Que aumenta a cadência dela Que como eu disse ali Se aumentasse um pouquinho mais a cadência dela Tirando aqui a munição Velho Ficaria muito boa, tá ligado Eu acho que o dano já é muito bom A precisão já é muito boa O controle Se melhorasse Porque o controle também Eu acho que ficaria melhor Mas Dá pra controlar, tá ligado É questão do costume Mano, se eu coloquei aqui o Ranger WC Sem coronha Pra dar aquela abertura de mira Laser WC tático Como basicamente todas as minhas classes E empolhador strike Pra tá diminuindo O erro curto vertical E pra finalizar A munição De calibre 5.45 Que aumenta a cadência da arma Beleza E manos É uma classe muito boa Que eu acho que vai continuar A meta aí Forte Durante muito tempo Tá ligado Porque só se eles Realmente mudarem Alguma coisa da arma Aí sim A gente cria outra classe Aí, beleza Agora pode continuar Gameplay Tamo junto Ah, mano Contra a Kikinobi Não tem como, né Esse é o problema, galera Tem muitas armas fortes Só que Mano, tem arma aí Que não tem como O jogo trocar Não tem como se trocar Contra uma Kikinobi Por exemplo Não tem como Eu posso Quando você atirar Uma hora antes O cara vai me matar Foi Matei um pelo menos Ah, sortudo O cara tá De gás de 40 GG Primeira ordem deles Dá pra não ganhar ainda Porque a gente pegou O primeiro segundinho De ponte E eu vou tentar Ruxar na base deles Só se ligue na Tástica do ninja Até fora, mano Pega o B, Tim Pega o B Que eu tô protegendo Hello Matei todo mundo Peguei o A também Só pros caras Parar de ser tontos Ó Vai ser Vai ser a time Obrigado que tem o cara aqui Eu fingi que nem vi Peguei Aí é sacanagem demais Tá O respaldo do cara Tá pro C Tá pro C Vou ver o cara aqui Que cara Mano, esse Iaga É muito sortudo Mano Uou Tá fora Boa time Vai ser Vai ser Ai, mosquei 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 E vão perder o B ainda Boa time Toda hora Usa Esse bagulho Mano Calma Uou Até caralho Os caras prevê Que eu tô ruxando Novidade Ah, meu guerreiro Vou usar Hello Oi Ih, vai ser o próximo Vai ser o próximo Esse jogo é muito bom Ô, o cara aqui Opa, acordate Acordate aqui não Só segurar Deixa eu segurar mais um pouco Parei de atirar Falei que esse cara é sortudo Esse cara tem o jogo Com ele, tá ligado? Perdemos A, perdemos C, perdemos tudo Ah, não, do nosso time Boa time, vem, vem, vem Não, vai, 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 vai Vai, 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 vai Eu confio, confio em vocês Segura B, pelo amor de Deus Segura B Boa time Tô chegando, tô chegando Vem Ah, mosquei, mosquei Perdeu B agora, já era Perdeu B agora, já era Boa time Nunca, nunca desconfiei do time É nossa É nossa É nossa É nossa, é nossa, moleque Que que foi isso Nunca desconfiei do time Nunca duvidei, mano Mas é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Cara, tá forte Muito forte Vocês viram aí A abertura de mira Até que tá boa dessa classe Controle tá muito bom também A classe ajudou pra caramba E é isso Falou Z Fui, tamo junto Até o próximo vídeo E é nóis E é nóis